Oh pai, para de gritar! Sustou eu! Fala galera do Gustavo TV, beleza? Galera, hoje eu sou o Kiko, meu pai, para... Porque hoje é dia de fraldinha, né mano? Não, a gente não vai jogar nada. Não, não é jogo, mas é um especial de Halloween, né? O Halloween tá chegando aí. É. E a gente vai fazer coisas de terror, quer dizer, vai ver coisas de terror, né? Uhum. Vídeo de terror, né mano? Vídeo de TikTok, a gente vai reagir a uns vídeos aí. Eu não sei, eu não acredito muito nessas coisas de terror não. Você acredita? É, depende do que é. Você acredita em fantasma? Depende do que é que... Você acredita galera? Muito. Coloca aqui nos comentários, vocês acreditam em coisas de fantasma? Tem uma forma de saber se existe. Como? Ir numa casa buzonada e ver uma... Ah, não tem nada. Não tem nada. Tá com medo, ó, tá com medo. Não tem nada. Então vai, fala aí o que você vai falar aí. Se inscreve no Instagram que eu vou botar no ponto TV. E também, se inscreve no canal, né? Dá o like. Se inscreve, né? Vê se você tá inscrito, galera. O YouTube anda tirando muitos inscritos. Ativa o sininho aí, mano. Ativa o sininho. Vê se você tá inscrito, se as vezes o YouTube tirou a sua inscrição. Tá acontecendo muito da gente... Tá atirando comentário? Comentário pode ser que esteja fechado também. Ó YouTube. Se tudo é aberto galera, comente aí. O YouTube fecha, a gente vai... Abre. Eles fecham de novo. A gente vai lá, abre de novo. Fecha, abre de novo. A gente já tá enfesado com o YouTube. Porque eles ficam fazendo isso. Isso aí. Ó YouTube, você não parava. Fica perdendo tempo. Era porque a gente tá criando o vídeo. A gente tem que ficar abrindo comentário. Quando eles fecham comentários. Se não parar YouTube, o bagulho vai ficar doido YouTube. É. Não aguento mais. Não aguento. Carião. Carião. Brava já para o YouTube. É. Então, pode parar de enrolação? É. Chega de enrolação. Chega de choro. E vamos lá. Roda aí. Roda aí. Então, como a gente tinha prometido né. Vamos lá. Vamos ver o primeiro videozinho. Fotos da Deep Web. Nossa, Deep Web pai. Palhação. Credo mano. Não é ideia? Que isso cara. Tem umas fotos muito loucas né. Tem. Todo mundo de máscara. Que isso? Oi. Sério. Eu fiquei assustada com uma coisa na foto do palhação ali mano. O que? Fiquei com medo de uma coisa. Tipo, me perturbou. É perturbador. Não, me perturbou uma coisa ali. Por que tem um xadrez na parede? É isso que te perturbou? Me perturbou cara. Cara, bizarro. Esses caras com essas máscaras de gás. É. Até uma criança. Isso aí tá aberto? É um robô mano? Um robô. Vamos pro próximo. Mulher possuída pelo Jeff The Killer. Já vi esse. Sensível. Ah, já vi esse. São uns dois caras que vai coisar. Eu já vi esse. Pô louca, mas ele tá na parede. O que? O Parker, se não me engano é Parker e Chester. Esses caras aí vão nesse lugar. Me arrepiou, me arrepiou. Meu, olha que grito. Ai, tô gritando. Mano do céu, para. É perturbador. Não, 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 não. Olha isso. Ah, voltou. Ela tá com uma boneca, agora que eu percebi. É uma boneca que ela tá na parede. É um menino guarda essa mulher? Nem a pau. Nem a pau, cara. Tá louco. Vamos pro próximo aqui. Puedes mirá-lo. Que é o diabo. Não dá a luz apagada. É o diabo aí mano. Pobô Cugo. O que é isso? Que bicho feio. Consegui pegar eu, cara. É então. Não parece que você quer pegar a gente? Olha isso, cara. Olha. Ó, vou falar, mas tem muito caso de edição isso. Sim, esse daqui é um cara que se vestiu, com certeza. Tem que ser muito imbecil para. Para evitar. Como que você tá arrepiada? Vamos pro próximo. Tá, quem empurrou a laninha? Como assim? Alguém empurrou a menina? Não entendi. Pera aí. Como que você não entendeu? Não, eu não prestei atenção. Eu tava lendo. Como que você não entendeu? Não sei que a tela é pequena, mas fica olhando. Na hora que eu repetir aqui, você vai ver. O que que aconteceu? A mulher, fica olhando para a mulher. Ó, ela vai atravessar a rua, ó. Tá vendo? Aham. Ó. Ó. O que é isso, mano? Eu errei. Cara, meu. Um bicho pegou e empurrou. Minha fraldinha já tá cheia agora. Próximo, o que que tem aqui? Enquanto isso, no Necloterno Hospital, um corpo espera impaciente a remoção para o ML. Esse aqui deve ser uma piada, né? É um abandonado isso aí. Ah, esse daqui é uma piada. É uma piada. É ruim, é ruim. O que foi isso? O que que o cara tá fazendo? Tá fazendo três da manhã, igual a gente fazia. É. Entrou no meio do mato aí. Vem, 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 vem. O que é? Ele tá falando? Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Eu tô meio entendendo. Peraí, 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 peraí. Ah, cara, tem coisa... Queada. Coisas estranhas capturadas em câmera. O que é isso? Cara, é muito estranho. Um cara com um lençol. Parece uma senhorinha atravessando a rua. Um cara vestido com um lençol na rua. Sei lá. Entendi nada. Mas tudo bem. Negou. Olha lá. O que é isso? O cara tá num... Skate. É. Eita, caralho. É. Tá arrepiado por quê? Não tô arrepiado, Ju. Tá doido? Ah, muito fraco, muito fraco. Céu vermelho no Canadá. Ué? Martes tá chegando, gente. É, Martes tá chegando. Tá aparecendo mais filtro isso aqui do que não sei o quê, Gu. Não brinque com espelhos, Gu. Falaram que não pode botar espelho de frente pra cama. Tem um espelho lá na frente da mulher, né? Não pode, né? Aí, não sei se você é igual eu. Curiosidade maior do que o medo. Não sei se é uma curiosidade maior do que o medo. Mas a curiosidade vem. Aí eu botei lá o espelho de frente pra cama. Só que eu coloquei a minha cachorrinha lá na frente do espelho. Então, qualquer coisa que passar ali vai passar pela primeira e ela vai rotir. Então, já tá de noite. Eu tô aqui sozinha e eu não tô com medo nenhum. Nem medo. Nem medo. Nem medo eu não tô com medo. Meu medo, medo, medo. Não, 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 não. Deu ruim. Mas eu não tô com medo nenhuma. Minha ferra mesmo. Deu muito ruim. Tá, vamos ver esse outro aqui. Três da manhã. Em plena três da manhã. Não tô vendo nada, Gu. Tá vendo alguma coisa? Tá com musiquinha de terror, viu? Musiquinha de terror... Alguma explicação? Tá, o que que tem ali? Tem alguma coisa ali. Ah, tá muito pequeno, não consigo ver, eu tô cego. Consegue ver? É tipo um fantasma sentado? Eu não vejo nada. Ué, o que que tem ali, cara? Eu rio, meu Deus. Eu só rio. Eu rio, Nuno. Ahn? Eu só rio. Eu consigo ela fazer eu rir. Seu demônio interior sorri com este áudio. Vai, vai! Você gostou? Tá precisando de mais maluco. God do céu, esse boneco. É um boneco? Mas que vai ser liberdade. É um boneco, cara. Olha que cara de... Vamos deixar isso aí no seu quarto virado de cena. Olha isso aqui. Do lado que você olha o bichinho não tá... Tô de olho em você. Eu quero a sua alma. Tá no cemitério. Logo. Tá no cemitério ainda. Coragem de ter um bonequinho. Chega lá vamos no cemitério 3 da manhã tem isso aí. Você teria um bonequinho desse em casa? Eu nem a pau. Coisinha fofa. Coisa fofa galera. Olha o sorrisinho. O que é aquilo ali? Uma bombadeira de sangue. É um bebê vampiro. É um bebê vampiro galera. Cuidado com a sombra. Um casal dormindo. Opa. Você viu o cabelo da mulher? Alguém puxou. Alguém puxou. Me arrepiou, me arrepiou, me arrepiou. Arrepiou. Arrepiou você não? Você não arrepia cara? Você não tem medo? Não arrepio. Quem que puxou o cabelo dessa mulher? Olha lá. Outros vídeos bizarros capturados por câmeras Gu. Parte 2. Vamos ver. Um cara dormindo ergue as pernas. Teoricamente alguém ergue as pernas dele né? Olha lá. Arrastou o cara. Tem que levar o cara para o inferno? Não entendi. Como o cara fez isso? Cara, isso daí é um truque. Com certeza. Sabe o que pode ser? Alguém se veste com um pano verde. Pode ser. Coroma aqui. Coroma aqui. E faz isso. É simples. Truque barato. Truque barato porque isso não existe. Padre Quevedo falava. Não existe. E esse cara aqui? Ele está correndo, mancando. Porque tem um troço atrás dele. Olha lá. Credo, mano. Um alien, mano. Meu. Que que é isso? Isso é uma simples edição. Pera. Olha, você está aqui para desmistificar todos os segredos né? Pera. Esse parado de terror igual da manhã. Isso não é terror. Isso é terror. Que que tem para lá? Ah, ali cara. Que? Tem uma menininha com vestido. Que isso? Pera aí. Ali. Quer ver? Fica olhando. Ali. Caraca, mas é verdade. Arrepiou muito. Arrepiou. Agora arrepiou, cara. Porque tipo, é só um passeio, cara. Um casal passeando ali e tal. Ali ó. Uma menina. Apareceu uma menina do nada ali. Então. Talvez pode ser isso aqui. Ilusão de ótica né? Como? A hora que passou assim. Juntou uma imagem com a outra ali. É. E deu a impressão de ser. Uma menina. Alguém foi mexendo hoje no ar. Bom. Não sei. Vamos ver. De novo. 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 Não com o vídeo. Olha. Olha. Sem comentários. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O que é isso? O homem se converte em animal. animal para escapar? Como assim? Ele era um cachorro e virou humano? O que então? Oxi! Digo eu. Olha lá. Ué. Sobrenatural, né, Go? Claramente. Sobrenatural. Vai. O fantasma do estacionamento. Final inesperado. Não é essas porcaria que vai me dar já pisquear de novo, não, né? Não. Vou sair pro lado da cadeira aqui. Ó, ó, ó. Parou no carro. Ué? A mulher parou na frente do carro? Vai entrar junto. Credo, Go? Montagem. 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 Montagem porque ele tá arrepiado, então. Montagem isso, cara. Não pode ser normal, não é isso. É montagem, né? Eu só tenho que ser arrepiado. Ah, o senhor só sai com sono. Porcaria. Falei pra você que era aquelas porcaria ali. Não tá arrepiado, não. Esse aqui é o pior porcaria que eu já vi. Ó, ninguém viu o corte. Ó, ninguém conseguiu ver o corte. Nossa. Isso daí. Ah, não. Essa daí é patrolar a mulher, né? Sei não, pai. Essa aqui foi patrolar a mulher, cara. Peraí, o que é que tá a música? Por que que tá tocando música de FNAF ainda? FNAF, né? Minha irmã dizia que sentia alguém observando ela na beira da cama. Duvão livre, mãe. Cara, daí dá pra perceber que é meio... Alguém fez isso pra trolar também, ó. Que música? Tá vendo o vídeo? Vamos ver. Olha para o urso de pelúcia. A mulher tá com o urso do lado. Será que vai ter jump scare? Não sei. Eu odeio essas coisas com jump scare. Será que o urso vai se mexer? Ela percebeu alguma coisa diferente no urso. Tá mexendo, ó. O urso mexeu, cara. Opa, ela olhou de novo o urso, tipo... Urso? Urso? O que que tá acontecendo no urso? Olha lá, o urso mexeu de novo. Oh, mexendo ali? A mulher tá desconfiada. Tá tipo... Tá mexendo, bicho. Mexeu, cara. Eu daria uma murrada. Eu daria uma murrada pra garantir, assim. Ó. 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 A mulher tá uma murrada. Cê viu? Cê viu? Cê viu? O urso afastou, cara. Não foi lá que afastou ele? Não. Eu fazia assim, ó. Nossa, mas eu tô me arrepiando. Eu tô, cara. Arrepia. Eu sou um burro. Quem sabe? Que treco é isso, Gu? Digo eu. Tanteira. Olha só que coisa mais fofa, Gu. Morcego chupando chupeta. Morcego. Ó. Lembra aquele dia caiu um morcego aqui em casa? Lendo? Ele devia ter feito isso nele, ó. Lendo. Ó, tem gente que tem morcego de estimação, ué. Mas era pra ter que ser terror? É terror, tipo... É normal você fazer isso com um morcego? Não. O morcego transmite doença, cara. De, de... Você já viu isso? Deixa eu fazer então, né, ó. Cada vez que ela apaga, tá mais perto, não tá? Acho que é. Só tem que ter um grito agora. Ai, minha inteira. Deixa meu pai, ó. Meu pai, ó. Ele tem que ter um. Ela tem que ter um grito. Ela vai deixar só a ceja agora. Ai, meu Deus. Não vai apagar aí, vai dar ruim. É. Não vai apagar aí. É abajur. Ah, escutou um barulho, né? Até cai a força da casa. Como é que fica. Aí, lascou, né? Ixi. Vai dar jumpscare, Gu. Eu vou até tirar a orelha fora aqui. Eu tirei o som. Mentira, vai deixar o som não. Vai. Ficou legal. Olha lá. Apagou a luz, Gu. Eita. Ó a calor. O que você ia fazer, Gu? Eu ia me cagar todinha. Fraldinha. Minha fraldinha já encheu. Vixe, Gu. Vixe, Gu. Deu ruim, Gu. Vixe, Maria. Vai dar ruim, Gu. Como é que dorme a noite? Não dorme. O que ela vai fazer? Ela vai desligar ali. Ela vai tirar a tomada. Vou colocar de novo. Ah. Estou com uma tomada. Nossa, eu tentando fazer isso, não ia dar certo. Ela vai tirar, vai ter um bichão assim. Aparentemente, parou o barulho. Eu não sei como... Voltou a luz acesa. Eu não sei como que ela foi tentar dormir. Agora ela vai virar do lado. Quer ver? Eu não sei como que ela foi dormir. Será que ela foi meio que tem um bicho na casa dela. Pois é. Eu vou pra rua. Prefiro dormir na rua. Ai, credo. Deixa o seu. Chega, Gu. Chega, chega. Chega, Gu. Chega, Gu. Gente, se ela não aperta, vai ter que gravar o Summer 58 depois desse vídeo. Tem que gravar. Tchau, Gu. Pai, para. Não tem mais psicóloga. Feliz Halloween, Gu. Feliz Halloween, pai. Feliz Halloween, galera. Não troca, você me dá um... Você vai chamar uma psicóloga pra mim aqui agora. Que não dá. Não precisar de tratamento psicológico depois dessa. Tá? Gente... Não dá, né? Tudo no filme foi demais. Não. Chega, né? Vídeo. Tchau, Gu. Tchau. Me dá um like certo no canal pra que não seja muito tempo. E fui. Fui também. O quê? Você se assustou. Eu também.